A Rua Arbor! Desculpe, o senhor sabe onde fica a Rua Arbor? Ah, a Rua Arbor! Vem comigo! Ei, onde fica a Rua Arbor? Aqui! Ah, a Rua Arbor! Você segue esta rua até o fim e depois vira à esquerda. Quando chegar na Rua Majorca... O que eu faço? Você está perdido, é? Você virou errado na esquina da Rua Bilbao. O que faço, então? Olha, você dá a volta e você vai ver um chapariz. Certifique-se para que esteja funcionando. E se estiver funcionando? E aí a Rua Arbor é seguindo em frente. E se o chapariz não estiver funcionando? Olha aqui, a rua vai estar fechada para manutenção. Você vai ter que encontrar um outro caminho. Entendi perfeitamente. Obrigado. Oi? 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 Senhor, me desculpe, senhor. Eu juro, não foi de propósito. Eu quis jogar no carro. Oficial, me deixa ajudar. O meu amigo é estrabe. Eu sinto muito, senhor. Por favor, deixe-me ajudá-lo. Eu não quero mais vê-los lavando o carro na rua de novo. Prontinho, a gente já está indo embora, prometo que não voltaremos aqui. Sim, senhor. Bom dia. Bom dia. Está prendendo ladrões em chaminés agora? Não, senhor. Então essa cara preta é um disfarce? Aqueles malditos chineses! Detetives particulares. Detetives particulares, Matt. Parado! Ah, é você? O que está acontecendo aqui? Estou apenas me exercitando, sabe? Por que não consertou essa luz, hein? A luz está ótima. A energia que foi cortada. Ah, eles cobraram a mais e agora cortam a minha luz. A conta está vencida apenas três dias. É sorte sua ainda estar por aqui. Você me deve três meses e eu ainda estou aqui. Mas você está empregado. Se eu te despedir, onde é que você vai encontrar outro emprego? Diga-me, hein? Sem emprego. Adeus. É, mas por outro lado eu teria dinheiro para poder pagar a sua conta. Hum, isso que é empregado fiel. Alguém ligou para mim? Ah, acompanhei telefônica. Por que contrataria um detetive particular? Ah, não foi para isso, não. Eles pegaram de volta o que você contratou mesmo. Hum, é por isso que está tão calmo e tranquilo aqui. Puxa. Ah, quase que eu me esqueço. O Alfonso veio aí. Ele estava sozinho? Ele estava com dois guarda-costas. O que ele disse? Diz que você devia a ele dez mil, é verdade? É, é uma pista. É uma pista. É um código que nós dois criamos. Quer dizer que há algo, algo de novo. Ele perguntou quando você voltaria. Quando ele ligar, diga que eu saí da cidade por alguns dias. Isso é um código. Ele vai entender. Espera aí, chefe. É melhor você mesmo dizer aí. Por quê? Bom, é que ele disse que ia voltar logo depois do amor. Por quê? Por que não me disse antes? O que que tem de mais? É outra mensagem codificada. Isso é uma questão de vida ou morte. Minha vida está em perigo. Eu tenho que sumir. Agora, você é o diretor da minha agência. Eu não estou aqui. Você é o responsável. Faça o que quiser. Uma promoção. Ah, tem aumento. Quem está enganando quem? Um diretor de verdade. Meus amigos vão ficar surpresos. Melhor é colocar a garvata. Sente-se. Eu gostaria antes de ouvir o seu problema de explicar os princípios da nossa agência. Você sabe? Eu não cuido de casos ilegais. Eu não trabalho para assassino. Não tenho coragem para isso. Agora, conte sua história. Eu estou procurando uma pessoa. Um desafio diferente para mim. Nunca fez isso antes? Meu bom nome está a seu dispor, senhor. É estranho encontrar um... Detetive chinês, eu sou um homem dragão. Isso é muito interessante. Será um desafio sem dúvida. Quero que encontre uma mulher com um filho. Menino ou menina? Ninguém sabe ao certo. Seria Hermafrodita? Isso você terá que descobrir. O nome da mãe é Gloria. Os dados dela. Uma fotografia de Gloria, a mãe quando era empregada. Foi tirada há 22 anos. Muito tempo. Não vai ser fácil achar. Ora, se fosse fácil, eu mesmo faria. Mas eu aviso, há duas condições a serem seguidas. Eu também tenho uma, mas as suas primeiras. A primeira, o caso é altamente confidencial. A segunda, a criança deve ser encontrada em duas semanas. Isso deve cobrir suas despesas. Quando fizer a entrega, receberá 20 mil dólares americanos. E a sua condição? A condição é que as suas estão aceitas. Foi o que eu pensei. Aqui está meu telefone, caso queira fazer contato comigo. Pensa que eu sou burro, é? O que está fazendo? É só uma precaução. É para preservá-lo. Esperarei seu telefone. Meu telefone é Galdita disponível para você enviar um telefone espeliador.